porque a Polícia Rodoviária Federal, a PRF de Três Lagos, fez um balanço de apreensões de drogas no primeiro semestre deste ano. Somente na última sexta-feira foram apreendidos 118 quilos de cocaína e ontem, na terça-feira, uma apreensão de 98 quilos de maconha. O repórter Sidney Cardoso tem mais detalhes. É isso mesmo, estamos na segunda semana do mês de julho e a Polícia Rodoviária Federal, a PRF de Três Lagos, já fez importantes apreensões de drogas na região. Eu estou aqui com o coordenador da PRF, José Torres, que vai falar sobre esse assunto. Coordenador, como aconteceu a apreensão dessas drogas? Na sexta-feira, já aqui no município de Três Lagos, houve a apreensão de cerca de 118 quilos de cocaína. Foi abordada aqui já no perímetro urbano. E a apreensão de hoje aconteceu entre Três Lagos e Água Clara. A equipe estava realizando rondas táticas no trecho e abordar um veículo. Foi identificado ali que estava com cerca de quase 100 quilos de maconha. aonde foram conduzidas essas duas apreensões, aqui para a Delegacia da Polícia Federal. E já nesse primeiro semestre de 2024, já apreendemos cerca de 850 quilos de cocaína e cerca de 8 toneladas e meia de maconha aqui na região de Três Lagos. Como a PRF tem atuado aí para combater esse tipo de crime na região? Olha, nós temos feito abordagem em vários tipos de veículos, né? A droga tem sido encontrada em veículos de carga, transporte passageiro, veículos de passeio. Então, os modos operandes são diversos. E aí nós estamos com várias frentes de fiscalizações e temos aí obtido êxito em alcançar aí algumas apreensões significativas aqui na nossa região. Até o primeiro meio do ano tivemos cerca de 50 pessoas presas e já no início desse mês, né? Estamos aí com quatro pessoas presas aí com tráfico de entorpecentes. Certo, coordenador. Muito obrigado pelas informações. Portanto, são essas as ações que a PRF tem atuado para combater o crime de drogas na região. Eu volto com vocês aos estúdios. Então, vamos lá.